E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, hoje eu tirei essa plaqueta do meu torno aqui, ó Torno Joinville, né? Porque ela tava ficando muito suja ali E eu tô com medo de às vezes danificar alguma coisa nela aqui Quando eu recuperei esse torno, eu dei uma recuperada na placa também, né? Passei várias mãos de verniz nela Então agora ela tava fácil pra mim fazer a limpeza Lavei ela com LM, me passei uma buchinha Então deixei ela brilhando E agora, pessoal, eu tô com um adesivo aqui, ó Desses de colar em janela, né? Vocês podem ver que ele é meio fosco, né? Mas eu fiz o teste aqui E eu percebi que ele ficou bem bacana mesmo Pra colar por cima na proteção Porque quando você cola ele É bem próximo assim Ele não fica tão fosco, tá vendo? Se eu olhar pra lá, não vê nada Mas quando você cola em cima Ele acaba ficando bacana, ó Ele acaba ficando transparente, ó Pouca coisa, né? Mas dá pra ver normal os números ali Então eu tô colando ele Pra tá protegendo mais aqui Porque ele é uma película grossa, pessoal Não é que ele é um sulfilme, né? Ele é um plástico bem grosso E bem resistente mesmo, né? Esses adesivos vocês encontram fácil, né? Mas eu acredito que tem algum que seja Transparente também Mas não sei se tem, né? Porque normalmente eles são pra colar em janela E pode ser que tenha algum pra box também, né? Porque eles colam em box mais pra proteção De quando o box quebra, né? E em janelas eles colam mais em vividos Que são incolor Pra ficar com mais privacidade, né? Agora pode ser que tenha algum que seja incolor Eu não cheguei a pesquisar Que seja assim, transparente Talvez cola em box, né? Como uso só da proteção Mas vocês podem ver, ó Né? Pela câmera, às vezes, atrapalha um pouco, ó Mas aqui, olhando aqui, ó Dá pra me ver tranquilo, né? Esses daqui que são maiores Até mais fácil ainda Esses daqui tem alguns só Que tá meio machucado, né? Que já tava, inclusive Então dificulta, ó Mas dá pra ver tranquilo, né? Tá vendo? Por mais que ele seja fosco aqui, ó Mas quando você cola ele bem próximo Aí ele fica bacana Eu tô colando ele aqui, pessoal Não tô usando detergente, nada, viu? Já colei direto Porque é uma peça pequena Não precisa tá molhando, né? Então é uma dica bacana Pra você estar protegendo aí, ó A plaquinha do torno Como ela é alumínio, ó Vocês podem vir cortando aqui, ó Né? Então é um adesivo grosso, viu, pessoal? Pra machucar ele Vai ter que dar as pancadas boas, né? Sem falar que fica bem mais fácil Pra quando vai limpar, né? Pra não pegar muita sujeira em cima Pulverizado de tinta Que às vezes a gente pinta alguma coisa, né? Principalmente no meu caso aqui Que às vezes eu Eu pinto alguma coisa aí, ó Ficou bem bacana mesmo Porque essas plaquetas, pessoal Elas são bem caras Difícil de achar, né? Tem fabricante que faz Fabrica, né? Mas elas são bem caras Principalmente se fizer de alumínio Pedir pra fazer de alumínio, né? Tem uns que faz tipo um adesivo, né? Mas o adesivo dura bem pouco, né? Essa aqui que é original A gente tem que Preservar Porque isso aqui é da década de De oitenta Quando eles faziam a coisa Primeira linha Apesar que na linha do torno Ainda existe Bastante tornos aí De qualidade, né? Onde tem um furo aqui, ó É... Só fazer um furinho aqui Depois colocar O parafusinho Aqui é do óleo, né? Vou lubrificar ali Mas esse daí Eu quase estorno Eu quase não uso, pessoal É raríssimo Às vezes que eu uso, né? Pra fazer rosca Então eu nem vou Vou abrir esse furo do óleo aí Porque ele cai sujeira ali dentro, né? E aqui, ó Quando eu vou lubrificar alguma coisa Como ele tá bem engraxado ali E eu uso muito pouco Isso aqui, às vezes Quase que nunca Essa caixa norto dele Eu uso mais ele pra usinagem, né? Então, aí, pessoal Focou? Ficou normal, ó Tá vendo? Até quem não tiver a plaquinha desse torno aí, ó Tirar um print aí, pessoal Tira um print aí Que dá pra ver Certinho Pegar ela por inteiro aqui, ó Quem quiser tirar um print aí Vamos ver Focar ela inteira aqui, ó Bem bacana mesmo Vou colocar os parafusinhos aqui agora Aí, pessoal Ficou já uma proteção melhor, né? Eu até pensei já em tirar essa plaquinha daqui Colocar uma tampa aqui de chapa E colocá-la em outro lugar, né? Pra proteger Porque eu uso isso aqui muito pouco mesmo, pessoal É... Pra sempre manter ela, né? Do jeito que tá aqui Porque sempre bate alguma ferramenta, né? É... Tem pessoas que põem uma... Uma borracha aqui em cima, né? É uma boa ideia também Né? Eu tô querendo pôr isso aqui também E aí, quando vai olhar assim Você levanta Ou você retira, né? Põe uma borrachinha aqui Um EVA, né? Mas eu só não tinha posto também Porque o EVA, conforme ele vai vibrando Vai esfregando Que pode ser que... Que apague a numeração também, né? Fica em atrito aqui Agora com a película aqui, ó Pode até pôr qualquer coisa Mas eu acredito que aqui agora Não vai ter erro mais, não É... Ela tava retinha quando eu reformei Teve uma época que bateu um objeto aqui Eu dei uma amassadinha Eu não lembro o que foi Acho que foi a chave que caiu E bateu aqui Aí, pessoal Esse torno aqui é 1986, né? 86 É o ano de uma Santana Quanto Que eu tinha 86 É... Então até que durou bastante Apesar que eu conservei bem ela, pessoal Recuperei ela, né? Tinha alguns números aqui Que tava querendo apagar E eu tive uma corrigida Então ficou bem bom mesmo Desamassei, né? Que ela era tudo picada assim, ó Batida Acho que caia muita ferramenta Cai a ferramenta daqui, ó E aí bate em cima, né? É... Comigo é difícil, né? Caiu uma vez só Mas agora já tá mais protegido Gostou da dica, pessoal? Larga aquele like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu Tchau